Bom dia, meus amores! Hoje é domingo, gente, começando mais um vlog aqui pro nosso canal e hoje vamos ter o almocinho simples, básico, mas muito gostosinho e vocês vão acompanhar tudinho aí, tá certo, minha gente? Não vai ser muita coisa, não, mas tudo feito com muito amor, né? Vou tentar fazer uma mesinha aqui, tudinho bonitinho e, gente, agora já são 10h35 e eu estou muito atrasada. Até agora, o que tem aqui já, olha, é só esse brócolis aqui que está cozinhando pra fazer uma saladinha bem caprichada hoje. Gente, esse cheiro desse brócolis subindo aqui tá muito maravilhoso. Aqui já tem o feijãozinho que eu já esquentei porque é mais pra juju, sabe? Mas a gente vai comer mais um arrozinho que eu vou fazer, uma saladinha bem caprichada e uma almôndegazinha recheada. Minha! Ei, menininha! Olha, gente, Julinha já tá aqui fazendo bagunça, olha, ela pega a minha bandeja com café, com açúcar, com canela adoçante e fica passeando pelo meio da casa e derruba. Mamãe, diga assim, bom dia. Bom dia. Eu vou tomar banho daqui a pouco, né, mãe? Tu quer tomar banho? Não. Quer sim. Quer não. Quer sim. Senão tu vai ficar pôde, mãe. Tu quer ficar pôde, é? Não. Tem que ficar cheirosinha. Tu vai tomar banho? Não, não. Vai sim. Vai? Não. Vai sim. Não, não. Sim, senhora. Sim. Sim, senhora. Gente, o que é isso, menina? Não faça isso não, viu? Que isso é feio. Isso é feio, viu? Não venha me engolar banho. Canela. Olha, diz os nomes das coisas aqui pra todo mundo ver. O que é isso aqui que tu tá na mão? Cã? Canela. E esse aqui, ó? Açúcar. Açúcar. E esse aqui? É o que isso aqui, ó? Café. Café. E esse daqui? Aque. Adoçante. Tu tá muito sabida, menininha. Tá parecendo papagaio, falando tudo, meu Deus. Papá. Papá. Gente, olha que dia lindo. Bem lindo. Olha que céu lindo, minha gente. E eu estou aqui, eu vou dar banho em Julinha agora. Mas ontem, olha, eu já deixei essas roupinhas aqui pra botar pra bater. E aí? Você tem que ajudar me a desistir. De todas as vozes que eu perdi. E todos os momentos que eu posso lidar. Porque eu sou diferente. E você tem que ajudar me a desistir. E você tem que ajudar me a desistir. Oh, oh. Você sempre me diz a verdade. É por isso que eu me pego em você. Você tem que ver o que está chegando. E você é meus olhos quando eu não posso ouvir. Você sabe o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é certo. Lúlia, vamos pentear o cabelinho. Esse aí é o que? Mostra pra todo mundo. Como é o nome? Pavaí. É o cavalinho, ué. Mostra aqui pra todo mundo ver. Olha, minha gente. É o pavaí, ué. É. Como é que ele faz? Botar, botar. Como é? Botar, botar. Pocotar. Gente, você já viu uma menininha bonita, gente? Que tomou banho e está bem cheirosinha. Isso aqui é o que? Diz pra todo mundo? Pente. É o pente, é. É. E esse outro é o que? Outro pente? Dois? Dois. Eita. Cira chegou, minha gente, da rua. Oi, pessoal. Aí, ele trouxe aqui as coisinhas. Aqui é alface e couve, minha gente. Ele trouxe esse biscoitinho aqui que eu amo, né? Que ele é light. Trouxe molho pra salada. Gelatinazinha que eu vou fazer a sobremesazinha da gente hoje. Trouxe um leite condensado. Aí, trouxe aqui, minha gente, olha o tamanho da cenoura. Eu nunca tinha visto uma cenoura tão grande assim, não. Pra isso. Cenoura. E aqui tem queijo, mussarela. E aqui a carne moída. Deixa eu ver qual foi que ele trouxe. Tem patinha. Quantos gramas, meu pai? Meu quilo. 548 gramas. 13 reais e 14 centavos. Gente, meus amores. Aí, eu coloquei a carne aqui. Tá certo, minha gente? Eu vou temperar ela com cebola, coentro. E um pouquinho de... De... Como é? Meu Deus do céu. Pimentão. Certo? E... Eu não vou colocar alho aqui, porque eu trouxe um pouquinho desse temperinho aqui. Que é uma delícia. Que é o painho que faz. É um salzinho já temperadozinho. Aí já tem alho, já tem as coisinhas. Aí eu vou temperar só com esse salzinho aqui temperado. Aí eu vou agora amassar bem isso aqui. Para os temperinhos pegarem bem direitinho. E eu vi lá no canal de Juliana. Juliana Perdomo, gente. É uma maravilha o canal dela. Que não precisa a gente estar colocando assim farinha, nem ovo. Só se você quiser mesmo. Mas se você não quiser, quanto mais você amassar a carne assim, trabalhar com ela. Mais ela vai dar o pouquinho, vai dar a liga para poder a gente fazer as bolinhas. Certo, minha gente? Aí eu vou amassar aqui. Vou deixar um tempinho aqui enquanto eu faço o arroz. Aqui, gente, para o arroz eu coloquei manteiga aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cebola. E também vou colocar um pouquinho desse salzinho temperado. E quando der uma refogadinha aqui, eu jogo a cenoura e depois coloco o arroz. Gente, aqui já está o almoço de Juliana. Sem a carne ainda, porque não está pronta. Porque eu estou atrasada. Mas ela já vai comer o feijãozinho com verdurinha e macarrão aqui. Que papai vai dar enquanto eu termino de fazer as coisas ali. Né, mãe? Quer comer? Tem. Aqui, gente, para a nossa gelatina, enquanto as coisas estão ficando prontinhas ali. Eu tenho de abacaxi, de cereja, de uva e de limão. Aí aqui, gente, eu tenho água quente, tá certo? Aí eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou fazer com a de abacaxi. Deixa eu ver ela. Depois de bem dissolvidinho, eu venho aqui com a mesma quantidade de água geladinha. Misturo novamente. Aí eu vou colocar na forma só metade aqui dessa quantidade. E na outra metade eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Mas aí a primeira quantidade eu levo para a geladeira, deixo firmar um pouquinho. Depois eu vou colocando a outra e assim vai ficando as camadinhas. Tá certo, minha gente? Aqui a forninha tá com óleo, viu, gente? Aí eu vou colocar aqui só a metade. E vou levar para a geladeira. Aí quando estiver bem firmezinho, vou levar até para o congelador para ser emasado. Vou colocar aqui, ó. Nesse restinho aqui que ficou, eu coloco um pouquinho de leite condensado. Umas duas colheres mais ou menos, misturo. E vou aguardar a outra ficar bem firmezinha para a gente colocar por cima. E assim vamos fazer com todas as outras, tá certo, meus amores? Meus amores, aqui eu já modelei, olha, as bolinhas de carne. Tá com queijo mussarela dentro. Tá certo, minha gente? Pronto, aqui já tem banho aquecendo no... Para a gente dar uma selada, né? Uma fritadinha. Dá uma selada para depois a gente fazer o molhinho. Tchau. 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 Gente, que lindo o nosso pudim. Vocês viram a nossa mesinha? Agora o nosso pudim tá aqui, ó. Nosso pudim de gelatina, digamos assim, né? Gelatina coloridinha. Partir para mostrar para vocês, meus amores. Tchau. Gente, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da mesinha simples, mas tudo feito com muito amor. Eu já dei aqui, gente, uma geralzinha básica, mas falta guardar os pratinhos ali ainda. Mas enfim, meus amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Meus amores, um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo.